A vida do nosso planeta surgiu na água muito tempo atrás. Portanto, não é muito difícil sugerir que animais terrestres de hoje em dia têm descendentes aquáticos, mesmo que seja uma descendência muito antiga. Mas, é... as baleias fizeram um caminho meio... diferente. E se você observar os mamíferos terrestres que existem hoje, você vai perceber que muitos deles, cada um, na verdade, foi para o seu caminho evolutivo diferente. Então, os morcegos são, por exemplo, os únicos mamíferos voadores que existem. Você tem outros que fazem tocas no solo, outros que são arborícolas. Mas, como eu disse anteriormente, as baleias fizeram um caminho tanto quanto diferente. Porque, é... as baleias que você conhece hoje são fruto de mamíferos terrestres que muito tempo atrás voltaram para a Terra e fizeram um caminho ao contrário, né? Reverso. E é por isso também que o nome desse vídeo é Baleias Terrestres. E não, você não ouviu errado. Como eu disse, as baleias aquáticas de hoje têm ancestrais terrestres, mamíferos que foram para a água. E eu vou usar fósseis para provar que isso aconteceu e como isso aconteceu. Vou mostrar algumas espécies e nós vamos vê-las juntas agora. O primeiro exemplo que nós podemos falar aqui é o Pachycetus, tá? É um animal aí um pouco estranho, igual o nome dele. Ele tinha o corpo alongado, cabeça grande, dedos compridinhos também, uma cauda já considerável, né? E uma coisa muito importante, ouvidos dele. Os ouvidos dele eram diferentes de outras linhagens de mamíferos terrestres. Por quê? Quando você é um animal aquático, você precisa ouvir bem embaixo da água. Quando você mergulha, você não ouve nada direito. Você ouve tudo... tudo diferente, esquisito, né? Embaixo da água. Porque você é um animal terrestre, ok? Você é adaptado para ouvir no ar. Animais aquáticos precisam ouvir bem na água. Isso não pode acontecer. Para isso, você tem que ter um ouvido adaptado. Por algum motivo da evolução, o Pachycetus já tinha um ouvido bom para ouvir na água, mesmo sendo terrestre. Isso é muito interessante. Já é uma característica muito considerável. Além disso, tinha características anatômicas de composição óssea mesmo, que já mostravam uma certa mudança que estava acontecendo na espécie. Um segundo exemplo aqui, de um animal que já era mais para a vida aquática, né? Podemos citar o Ambulocetus. Ele já tinha ali braços e pernas mais curtos, mãos maiores e mais adaptadas para o nado, certo? Não podemos ter certeza se ele já tinha aquela membrana igual o pé de pato entre os dedos. Não sabemos se ele tinha ou não. Mas, de fato, era uma pata que ajudava para nadar, certo? Ele já tinha certas mudanças ali na estrutura dele, né? Já ajudava ele a nadar com mais facilidade. Mas, ainda assim, voltava frequentemente para a terra. Depois, podemos falar do Maiacetus. Esse Maiacetus é muito interessante. Tem uma história muito legal sobre o primeiro indivíduo dessa espécie que foi descoberto. Maia significa mãe em grego antigo. Portanto, Maiacetus por quê? Porque o primeiro indivíduo dessa espécie a ser encontrado foi uma mãe, obviamente, com um feto fossilizado dentro dela. Aí, vamos para outra espécie agora. No golfinho atual, você vai ver, na hora do parto, o golfinho bebê, ele nasce de ré, basicamente. A primeira coisa que sai da mãe é a cauda dele, e ele nasce de ré. Nos mamíferos terrestres, nós mesmos, a primeira coisa que sai quando a gente está nascendo é a cabeça. A gente sai com a cabeça e depois o resto do corpo sai. Nesse Maiacetus, o bebê fossilizado estava com a cabeça para sair, ao invés da cauda. O que indica que, muito provavelmente, esse Maiacetus já era bem aquático, mas ele ainda ia para a terra para dar luz. Olha que legal. Então, você vê, é bem no meio termo, bem no meio do caminho mesmo. O Maiacetus já tinha mais cara de bicho aquático, mas ele ainda tinha muitos hábitos terrestres. E esse é um deles. E, para citar um animal mais aquático, podemos falar do Durodon. O Durodon é um animal que já tinha uma aparência bem parecida com um golfinho, ou um animal mais aquático mesmo. Já tinha ali nadadeiras mesmo e tudo mais. E duas coisas que chamam a atenção sobre ele. Primeiro é a cauda dele, que é bem cumprida e forte, que ajudava ele a nadar mais rápido. E o esqueleto do Durodon, no museu, se você for ver, ele é muito bonito. Parece até um monstro de Lagunés, algumas coisas assim. Ele é bem bonito, parece uma coisa feita mesmo, sabe? E, se você for ver, as patinhas dele, membros posteriores, as pernas de trás, vamos dizer, já eram membros vestigiais. O que é isso? Significa que ele não usava mais, ela involuiu, sabe? São perninhas que pareciam o bracinho do T-Rex, sabe? São pequenininhas, mas não confundam, são coisas diferentes. E aí, a gente vai chegando cada vez mais em espécies parecidas com as baleias que nós temos hoje. Tá certo? Então, esse aqui foi um vídeo mais resumido sobre esse assunto. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e comente. Eu falei mais por cima, não falei exatamente todas as espécies, talvez a ordem não esteja muito certa, mas é para você ter uma ideia. Se você gostar desse assunto, eu recomendo que você se aprofunde mais nesse tema. É um tema que é bastante estudado, né? Canais de Biologia mesmo aqui no YouTube devem ter informações muito legais também para você ver. Então, eu tenho aqui o convite para você se aprofundar mais no assunto se você gostou. Tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.